O vídeo mostra a movimentação em uma importante avenida da capital depois de mais um acidente por conta do jamelão. Se repete a mesma coisa de sempre. A avenida Fuedo de Jaceba, aqui no Jardim Goiás, devido aos jamelões. Podemos ver aqui um motoqueiro aqui no chão, caído. As imagens foram feitas. Bem pequenininha, mas que dá numa árvore grandona. São mais de 10 metros de altura. E aqui na capital tem várias delas. Inclusive nessa avenida que fica na divisa do setor leste universitário com o Jardim Goiás. São muitas ao longo da via. E olha só o curioso. Ela é roxa por dentro e solta um caldinho que escorrega muito. Quando cai no asfalto e se mistura com a água, aí é certeza de acidente. A gente vai prestar socorro para um, para sinalizar. O outro já vem, assusta e cai também. Já presenciamos quatro motoqueiros que caem no mesmo momento aqui nessa rua. Seu Divino tem um comércio aqui perto e já perdeu as contas de quantas vezes. Teve que sair correndo para ajudar o pessoal que cai de moto, por conta do jamelão. Mulher grávida, já caiu de bise aqui. É direto. Estando aqui, molhou, o tombo é fatal. Cai mesmo. Nem a placa informando que a pista é escorregadia é capaz de evitar os acidentes. Quem passa por aqui de moto tem que redobrar a atenção. Sempre eu vou segurando os dois para aí e vou devagar, entendeu? Já evito o passo para lá. Mais devagar, né? Se não, cai no chão mesmo.